Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Fish Feed and Grow, traduzindo peixe, se alimente e cresça. Nesse jogo você começa com um peixinho pequenininho perdido do meio do oceano, começa a se alimentar das coisas pequenininhas e com o tempo vai crescendo, 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 começa a se alimentar dos peixes maiores, gigantões, começa a comer tudo do oceano, começa a crescer e vira o rei do oceano, você vai ficar gigantesco. Com o tempo você começa a liberar vários peixes, várias espécies de peixes e vai dominando o oceano. Esse jogo pode virar uma grande série aqui no canal, então se você gostar do vídeo já deixa aquele like, beleza? Então vamos aqui, vamos clicar em single player, beleza? Então aqui a gente pode escolher entre rio, pântano, oceano e mapa grandão. Vamos jogar no rio, depois a gente vai liberando, 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 até chegar no último lugar aqui, no Great Map. Vamos clicar aqui no rio, vamos escolher o nosso peixe. Temos piranha, salmão, pike, bone racks, catfish e para eu liberar esses outros peixes eu preciso de moedas. E para conseguir moedas eu preciso jogar. O único peixe liberado é a piranha, então vai ser a piranha que a gente vai escolher. Bora dar um play e bora jogar. Olha que legal, velho, olha esse joguinho, cara. Eu estou no rio, eu estou aqui num rio, o rio parece ser bem grandão e eu preciso achar as coisas para eu comer e ir crescendo. Só que tem um detalhe, caraca, velho, esse peixe vai querer me comer. Os outros peixes podem me comer, cara. Eu estou no oceano, eu sou uma presa, eu sou pequenininho e eu preciso crescer rápido para ninguém me comer, velho. A correnteza está me empurrando para cá, aqui tem vários peixes e se o peixe for maior que eu, ele consegue me comer. Tem um peixinho me perseguindo, cara. Esse peixinho aqui eu não sei se ele está querendo me comer, porque ele é da mesma espécie que eu. Ou ele está querendo fazer amizade. Eita, um peixão me comeu, velho, que que é isso? Que engraçado, cara. Fui comido, mas já estou de volta. Quando você é comido, você tem que voltar pequenininho de novo. Eu preciso achar alguma coisa para comer, pelo amor de Deus, não sei o que eu como. Achei, 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 achei. Achei, beleza. Eu sou uma piranha, então é claro que eu tenho que comer carne, velho. Eu tenho que comer carne. Só que eu não sabia, eu não sabia. Eu achei que não tinha peixes menores que eu. E tem, tem esses peixinhos maneirão aqui. Olha isso, cara. Entrei no mundo, nossa. Esse jogo aqui é muito realista, muito legal mesmo. E eu preciso comer esses peixinhos aqui pequenininhos, esses peixinhos que eu achei aqui. Vamos pegar eles. Mano, mas eles correm demais, é difícil. Ih, tem uns peixes aqui que vocês podem me comer. Ih, como que eu vou pegar esse peixe aqui? Vai, pega. Agora vai. Dá licença aí, meu amiguinho. Peguei, 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 boa. Quando eu pego, eu grudo neles. Beleza? Come aqui os pedacinhos de carne. E já cheguei no level 2. Quando eu upo de level, eu fico maiorzão e começo a comer coisas maiores. Vem cá, bichinho. Vem cá, bichinho. Peguei, 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 peguei. Peguei, boa, come. Agora volta aqui e pega a carne dele. Já peguei a carne dele? Ah, não, tá aqui. Apertando o botão direito do mouse, você come a carne. Apertando o botão esquerdo do mouse, você dá a mordida. Tô aqui no level 2, eu preciso fugir dos predadores, porque os predadores me comem, velho. E se eu for comido, já era, eu começo tudo de novo. Vamos seguindo. A gente tem que achar aqueles peixinhos azuzões maneirões aqui, ele aqui. Pra gente se alimentar deles, porque é a única coisa que eu consigo comer aqui nesse oceano maneirão. Nossa, velho. Olha esse peixe. Peraí, tem um peixão aqui que consegue me comer. Velho. O que é isso aqui? Dá pra comer? Não. Mas tá difícil pegar aqui os peixinhos, hein? Caraca, velho. Peguei, 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 peguei. Boa, comi. Agora volto a pegar a carninha dele. Lembrando que tem um peixão. Ah lá. Caraca, foge. Olha aqui, bicho. Uh, tem um peixe atrás de mim. Não, foge. Morri. Será que eu consigo escolher outro? Será que eu consigo escolher o oceano? Eu acho que eu consigo escolher o oceano sim, hein? Vamos jogar no oceano agora, cara. Aí, agora sim, velho. Agora sim, cara. Eu consigo ser esse daqui. Esse daqui, esse daqui eu consigo ser. Ele tem um de dano, esse daqui tem... Ah, esse daqui é melhor, né? Vamos jogar com ele, então. Vamos jogar com esse daqui. E agora a gente tá no oceano, velho. Eu acho que o oceano é bem mais legal. Bem mais legal. Tá. Eu consigo comer isso aqui? Olha lá. Meu Deus. É difícil controlar. Pega aqui, pega aqui. Ah, mas agora sim, velho. Agora eu vou conseguir jogar bem. O rio é muito difícil. O rio é um lugar muito difícil. Olha isso, velho. O tamanho desse peixe. Olha isso. Caraca, foge. Tem um peixe gigantesco ali. Meu Deus do céu. Parece que você tá salvo. Olha isso. Tem tubarão, mano. Tem tubarão. Tubarão vai me comer, foge. Nossa, eu tô num lugar cheio de tubarão. Eu não sei o que eu faço. Meu Deus do céu. O que eu faço? Vamos comer aqui. E aí, vocês? Vocês consigo? Mas vocês fogem muito rápido, velho. Não vai pro tubarão, não. Peguei. Peguei um. Vamos pôr nele. Vamos ver o que ganha. Ih, tem um peixão gigantesco ali. Morde. Morde logo. Mas que cara forte. O cara é muito forte. Vamos comendo, vamos comendo. Peguei. Agora alimenta. Alimenta, alimenta. Não. Ah, não. Sai daqui, velho. Vocês são carnívoros também? Vocês também são carnívoros, cara? Vai ser uma disputa. Eu só sei que tá cheio de tubarão perto de mim. Tem um peixe gigantesco ali. Sai fora. Ai, não. Foge. Meu Deus. Sai daqui. Não, mas não solta ele. Pega. Tomara que não veio super peixão pra me comer. Ó, aqui tá de boa ainda. Come. Morde mais um pouquinho. Come. Beleza. Ah, não. Ó, um peixão granão aqui. Sai. Sai. Tem outro aqui, meu Deus. Ai, vou morrer. Meu Deus. Que jogo difícil. Tá, morri com o nosso amiguinho. Então vamos vir com o Bibus, que é de graça. Beleza, sou um Bibus. Eu preciso fazer esse Bibus ficar grande. Vamos comer aqui. Quando eu partir. Que lherdeza. Eu me alimento. Beleza. Beleza. Tá, eu tenho que fugir dos peixes grandão. Eu não consigo comer os peixes da minha espécie. O que eu consigo? Olha o tamanho, velho. Caraca. Aqui, aqui tem uma comidinha. Vamos pegando. Por que que dá zero de dano? Ah, porque esse aqui já é comida. Beleza. Vamos com calma, galera. Sem desespero. Olha o tamanho desse peixe, velho. Não tem como. É muito difícil esse oceano. Tem um peixe grandão aqui também. Tiro bastante dano dele. 2.5 é bastante. Come. Come. Beleza. E você? Nossa, olha esse peixinho que bonito. Esse aqui eu consigo. Ih, ele tira mais dano que eu. Ele é muito forte. Meu Deus, vamos tentar comer ele. Ele é grandão, mas eu consigo comer. Meu Deus, eu consegui comer ele. Vou ter que partir mais? Não, 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 não. Vai proteger teu filhinho agora. Ih, a mamãe é forte. Meu Deus do céu. Ih, tem um tubarão ali. Meu Deus do céu. Ah, não acredito, velho. Olha esse tubarão. Caraca, velho. Come, 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 come. Nossa, mas não dá. É muito rápido. É uma batalha no oceano mesmo. O cara é forte. Foge dele. Eu não consegui comer nada. Eu matei todo mundo e não consegui comer nada. Vamos para a superfície? Olha isso, velho. Tô no oceanão mesmo, cara. Aqui. Uma bolinha. Uma bolinha de cocô. Ah lá. Mas já vem o viado aqui pra roubar minha comida. Mas que cara chato. Ah, achei um lugar maneiro, galera. Que cara chato. Beleza. Estrelinha do mar. Tô achando que é melhor eu pegar os peixes aqui. E você? Olha um caranguejo. Vamos ver se eu consigo comer ele. Eu tiro pouco dano dele, mas eu acho que eu consigo matá-lo. Vamos ver. Pô, mas é eu tentar comer e os caras já vêm. Mas que coisa. Meu Deus do céu, velho. Sai daqui. Sai daqui. Meu Deus. Caraca, velho. Esses caras são muito rápidos. Ah, lá vem os peixinhos. Vou comer rápido. Ah, lá vem. Lá vem, lá vem, lá vem. Consegui dois XP. Dois de XP. Ih, mas já tem um tubarão ali, velho. E você, cara? Não. Olha esses caras, velho. Meu Deus. Não. É minha carne. Meu Deus. Sai daqui. Essas pedrinhas dá pra comer? Não. Nossa. Olha esse tubarão, velho. Olha isso. Eu tô entrando num lugar maneiraço aqui, velho. Ixi, olha isso. Meu Deus. É muito rápido. É muito rápido. Tá, eu tenho 10 de moeda. Então, eu posso tentar pegar outro peixe. Esse aqui é de 10. Sou um peixe grandão, hein. Comecei grandão. Agora vamos tentar. Opa, cara. Tá difícil demais. Deixa eu ver. Olha esse baiacu, velho. Dá licença, hein, baiacu. Ih, vou comer você também, baiacu. Eita, eu tiro muito o ponto. Vou comer o baiacu. Então, vem, baiacu. Vem cá, cara. Tô ficando gigantesco. Vou comer o baiacu. Mas o baiacu tá me envenenando. Nossa, vai morrer, vixe. Ele vai me matar. Ah, eu quase morri. Quase morri, velho. Tem que diminuir aqui. Se eu ficar muito parado aqui, eu vou morrer. É muita comida. Ele tá dando muita comida. Tá, me elementei bastante. Aqui tem um pouquinho. Cheguei no level 2. Meu recorde foi apenas level 3, né? E você, meu amigo? E você, meu amigo? Eu sou super forte, vem cá. O problema é que eles ficam fugindo. E é difícil, velho. É difícil ir atrás desses peixes. Come aqui. Come aqui. Beleza. Pô, rapaz. Tô vendo uma sombra grande. E você? Não, esse peixe aqui é grande. Olha aqui, velho. Será que eu consigo comer ele? Talvez eu consiga, velho. Vem cá, peixinho. Vem cá. Vamos ver quem come quem aqui. Vamos ver quem come quem aqui, bichinho. Vamos ver quem come quem aqui. Ixi, ele tira muito. Eu vou morrer. Não, vou ter que fugir. Vou ter que fugir. Eu vou morrer. Meu Deus do céu. Sai daqui, cara. Ele tá me perseguindo? Acho que ele não tá, não. Meu Deus do céu, ele é muito forte. Baiacu é forte também. Não, não dá pra matar Baiacu. Baiacu é gordão, velho. Esses aqui eu consigo. Esses bichinhos aqui eu consigo. Peguei. Tiro bastante dano dele. Vamos pegar, vamos pegar. Não, mas você escapou. Come logo. Que bicho cheio de vida. Morreu. Agora eu tenho que devorar ele. Ele é gordo pra caramba. E com certeza eu vou upar matando ele. Não, velho. Olha esse bicho. Sai daqui, tubarão. Pelo amor de Deus, velho. Você já roubou minha carne. Esse jogo realmente aqui é a sobrevivência no mar, velho. É a sobrevivência no mar. Você, se você é um predador, você consegue comer. Se vê um cara maior que você, predador de você, você se ferra e o cara te come, cara. Não tem o que fazer. É assim mesmo. E quando o cara te come, você começa tudo de novo. Ó, já tem um tubarão ali, pelo jeito. Morreu o peixinho. Agora eu tenho que deboiar ele. Sai daqui, velho. Vai, 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 vai. Não! Ah, agora eu vou te pegar. Nossa, os caras vão me comer. Eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir. É um monte de piranha, velho. Peguei um aqui e estou fugindo. Peguei um aqui e estou fugindo. Tá. Vem, comidinha, vem. Peguei e consegui o pato, estou a nível 3. Beleza, estou jogando bem com esse gordão aqui. Então é o seguinte, você tem que comprar o peixe maior, porque ele com certeza vai ter mais habilidades, vai ter mais força. E você vai conseguir upar melhor, vai conseguir sobreviver mais tempo com o peixe mais forte. E você, cara? E você, cara? Você vai conseguir comer esse cara aqui agora? Talvez eu consiga comer ele. Ih, ele tira muito. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir. Ah, vou conseguir sim. Ele está manco. O bichinho está manco. Eu vou conseguir comer ele. Não, cadê? Olha lá, estou pegando ele, galera. Vou conseguir comer ele. Morreu. Agora é só quebrar ele em pedaços e comer tudo. Caraca. Comi. Nossa. É muita massa. Massa. Level 4. Estou comendo quase level 5, hein? Quero comer outro desse. Esse não. Esse daqui é muito forte. Olha, o tubarão está ali. Vou comer o C, cara. Ou ele vai conseguir me comer? Ah, não. Eu vou conseguir matar ele. Eu sou mais forte. Consegui. Só que estou com medo do tubarão, velho. Cadê o tubarão? Está ali. Meu Deus do céu. Nossa, eu vou upar. Level 5? Nossa, mas está difícil upar, hein? Ainda não. Ainda não cheguei no level 5. Agora eu vou fugir daqui porque tem um tubarãozão gigantesco, velho. Esse daqui é da minha espécie. Quem é da minha espécie, eu não consigo comer. Nossa. Os peixes gigantes estão ali. Estão brigando. Eles estão brigando. Eu posso chegar no bem também. Vou chegar no bem também. Não, ele vai me comer. Meu Deus. Sai daqui, cara. Será que eu consigo comer ele? Não, vou ter que fugir. Vou ter que fugir. Vou ter que fugir. Vou morrer. Mas eu consegui 40 de moeda, galera. 40 de moeda. E com esse 40 de moeda, eu consigo comprar até... Mano, eu consigo comprar o tubarão, o peixe espada. Caraca, velho. Agora vai dar pra gente jogar bem. Agora vai dar pra gente jogar bem. Só que isso eu vou deixar pro outro vídeo, velho. Ó, eu consigo comprar até o tubarão martelo, velho. Eu vou ficar muito fantástico. Muito bom mesmo. Então é o seguinte. Se vocês querem mais vídeos desse jogo aqui no canal, comenta aí embaixo nos comentários. Bibos. Bibos. A nossa palavra secreta. Então, muito obrigado por assistir e me siga nas redes sociais. Não se esqueça de comentar a nossa palavra secreta. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 O que é isso?